Direto da Rua Nova, em Feira de Santana, a 13ª marcha Zumbi dos Palmares, com a participação de Jeremias Gomes, Jorge de Angélica, João Gueto, Rony Lais, Billy Jackson, Léo Laranja, Cabelo Duro, Pretos e Pretas e muito mais, com TV Pera Show, claro. Música Vamos embora! Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.